15 mil reais foi o terceiro prêmio do último domingo e nós tivemos dois ganhadores. Nós começamos aqui na 15 de novembro na cidade de Guarapuava. Está ao meu lado aqui a vendedora Pé-Quente, a dona Zeny e a Salete Aparecida, que mora no Trianon, comprou, acreditou e ganhou. Vem pra cá, vendedora Pé-Quente, dona Zeny. Não é o primeiro, né dona Zeny? Não, já é o terceiro da Hiper Sorting, né? Fora os outros que já ganharam comigo. Terceiro título premiado da Hiper Sorting. Terceiro. Vamos conversar com ela aqui, está feliz da vida, fez festa no domingo, né? Como é que está esse coração? Não, ontem era o chá de bebê da minha menina, né? Porque ela está grávida. E eu precisava desse dinheiro para uma reforma, para o quarto dela, a dona Zeny. Como é que está se sentindo agora sendo ganhadora do Hiper Sorting? Estou muito feliz. E é só acreditar e ter fé que vai ganhar e ganha mesmo. Está vendo? É a palavra de ganhadora aqui de Guarapuava. E agora a gente vai fazer o seguinte, pessoal. Trevinho, nós vamos conhecer quem faz parte desse prêmio também, olha só. E agora eu estou aqui no bairro Varanas, na cidade de Ponta Grossa, na casa do seu Cláudio da Luz. Ele que está feliz da vida também, né, seu Cláudio? Com certeza, né? Como é ganhar no Hiper Sorting? Ó, sensação, né? Primeira vez, né? Uma sensação boa, né, cara? E aí, já deu tempo para pensar o que vai fazer com esse dinheiro? Ainda não. Vamos pensar de agora em diante. O que a gente vai investir ainda? Pessoal de Ponta Grossa, aí mais um ganhador. Você que está acompanhando a gente. Então, continua acompanhando, continua comprando e ajudando a Pai Brasil, né, seu Cláudio? Com certeza. Vamos comprar e acreditar que ganhamos e ajudamos a Pai. Com certeza. Parabéns. Aproveite com muita alegria seu prêmio. Foi um prazer conhecer o senhor. Obrigado. E você, não deixe para a última hora. Compre, acredite. Olha os prêmios do próximo domingo. Comprando o Hiper Sorting, cedendo o direito de resgate. Você pode ajudar a Pai Brasil. Realização. Capemisa. Capitalização.